DJ Planner, DJ Planner Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das pura do Park, neguinho Com a camisa da seleção, vender e ouro e cordão Bicho menorzinho, cacau é de marginal Elas falam sua sensação, se tem mulher então tá bom Rubico verde tá doce e na língua joga bala Enquanto ela se acolha quero ouvir dança pilada Só pra mim, só pra mim, bebê No fiat, gostou em casa, então vamo fazer assim Deixa elas colar pra fazer acontecer Oi, pede um drink, pra mãe cavalona Red Whisky, joga na bumbona Oi, ela gosta e ela vem Com os menorzinho que conta a porta e a tropa do manteiga Ela gosta do meu jeito, mas é do jeito que eu te catu Sabe, bandida, que eu passo na sua mente depois de uma cota vira um rato Rebaixado na quebrada, aro, sei que atiça as mães malvadas A camisa da seleção, dedeiro e ouro e cordão Deixa o menorzinho, cacau é de marginal Elas falam sua sensação, se tem mulher então tá bom Rubico verde tá doce e na língua joga bala Então desce, roi ao salu pros machete Poder tomar água que o passarinho bebe Separei o camarote, casada nois faz um leque Elas gru que nem chiclete, elas saem e reconhecem Eu tô com a capa da playboy, guaria e pane Então desce, rebola, marola a vontade Enquanto grava e bate, bate a brisa da canax O álcool tá no sangue, começou a sacanar Lá tá vivendo muito bem, muito dinheiro e pouco Fala, 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 fala Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto